Rodrigo é mais coquinará para mais um canal espero que vocês gostem hoje é a legenda ficta hoje vou ensinar tipo eu já falei lá no meu instagram nos stories não foi hoje foi ao uma semana atrás mais ou menos eu acho que foi do sábado qualquer coisa assim pronto não foi nesta pronto para a prova eu falei como ganhar dinheiro infinito e disse tipo ia gravar nesta semana se ainda tivesse funcionar vocês tipo rodem assim o herbito que é um youtube youtuber até disse mal viram eu saí e deu certo eu disse tipo vocês têm que assistir anúncios até não dar mas tipo ele fez essa forma mas tipo para mim para mim eu não preciso usar essa forma muito chata agora qual é a forma que eu preciso usar só preciso usar esta tipo ele disse assim mas tipo se vocês não conseguirem fazer desta forma eu vou explicar como é que eu fiz ele assistiu anúncios até não consegui dar até não consegui dar a assistir mais depois que eu fiz isto igual a mim e fez várias vezes como eu estou a fazer agora e pronto foi isso que eu fiz foi isso que eu fiz e se vocês vão resultar desta barreira que eu estou a fazer só assistir anúncios quando eu desistir fazerem desta barreira pronto está certo depois no próximo dia tive de assistir os próximos para quem não resultar da maneira que eu estou a fazer para o herbito só Resultou acendu-lhes e depois deu esta fome. Pronto, Arbuto é um canal que eu não sou inscrito, mas tipo, eu acho que vou me inscrever, porque ele grava Legend of Victor e jogos de 2D, está a ser muito incrível eu assistir aos vídeos dele, então eu acho que vou me inscrever. Ele não grava Dragon Ballestas, mas é muito bom, porque ele grava jogos de 2D. Até vou mostrar o canal dele para vocês, já tenho 75 mil. Bora aí, deixa eu ir aqui ao Youtube, pesquisar, mentira. Sim, sim, Arbuto, Arbuto, deixa eu apagar esta porra que eu escrevi, Arbuto, tem sido que o é, eu acho, mas pronto, não tem nada. Ah, está a postar uma estreia, não sabia. Se ele deixa, não se atualizou. Ah, este não é o jogo que eu estou a mostrar agora. Este, que é, este vídeo que foi há 19 horas, olha o vídeo. Tipo, você, é o vídeo que, que, é deste jogo que eu estou a gravar, de 2D, o Legend of Victor. Tem, que é o personagem mais forte deste. Se eu quiser, carreguei, este jogo é, como liberar, não, este vídeo é, como liberar todos os personagens, muito fácil, do Legend of Victor. Tipo, este vídeo é o que ganha-se dinheiro. Eu enganei-me de ser sábado, desculpa aí Galar. Foi numa quarta, agora é que me lembrei. Tinha-me esquecido Galar. Pronto. Tipo, se vocês quiserem, vão lá. Eu recomendo se inscrever, quem gosta dos jogos 2D. Eu, eu não era muito fã dos jogos 2D, mas com este jogo 2D, todo mundo nem fã dos jogos 2D. Até instalei vários. E pronto. Se vocês quiserem, vão lá e pronto. Foi ele que me ajudou e pronto. Esta maneira. E tipo, há um vídeo, que foi na outra sexta. Na outra sexta eu gravei um vídeo. Que foi assim, com a... Para ir aqui. Foi há dois dias que só tive uma revisação, que foi a amiga. Por causa, tipo, que eu fui lá... Fui lá... Fui lá a buscar o link, para mandar para algumas pessoas. Tipo, estranho. Vocês não conseguem aí veram? Isso devido a dizer que não conseguirem carregar e comentem o personagem que vocês querem que eu compro neste jogo. Só um. Cada um comenta um diferente. Se vocês virem, por exemplo, Vegito. Alguém já comentou Vegito. Vocês comentem outro personagem. E pronto. Este vídeo foi bloqueado por alguns países. Então, por favor. Vão lá carregar para ver se conseguem. Se vocês não conseguirem entrar, comentem aqui que não conseguem e pronto. Que eu acho que até vou excluir este vídeo. Eu não tenho inscritos de Portugal, acho. Ainda não tenho. E pronto. Se eu tivesse inscritos de Portugal, eles iam ver. Porque iam conseguir. Eu acho que vocês brasileiros não conseguem ver este vídeo. Mas os outros todos conseguem ver, ok? Tipo, eu não estou com direitos autorais. Isto não dá direitos autorais. Só foi por causa da música do jogo, acho. E pronto. Que eu gravei com a música do jogo porque eu estava a falar. Vais voltar para o vídeo. Isto foi o truque. Isto é mais ou menos um truque. É um bug. Quer dizer. E pronto. Isto é um bug. Se vocês quiserem fazer este bug. Fazem assim. Se vocês viram o início do vídeo. Que aí puxou até o final. Volte para o início do vídeo já. Recomendo muito voltar para o início do vídeo. Você tem que voltar para o início do vídeo. Para perceber o vídeo. Mas pronto. Pronto. Foi isso. Muito obrigado para quem assistiu. Já estou com 76 mil. Não sei se for jogar 6 mil desta maneira. Fazer este truque mais rápido. Tipo, nem precisem fazer mais já. Se o vosso jogo atualiza sozinho. Tirem isso. Se for aí ao police de sorte tirarem. É fácil. E depois o vosso jogo já não atualiza. E podem fazer estes bugs. E quando sair personagens novos. Atualizem. Compo claro. Quem quiser ter os personagens novos. E pronto. Comentem aí qual personagem querem que eu compro. Vão lá carregar naquele vídeo. Se vocês não conseguirem carregar naquele vídeo. Comentem aqui. Não consegui carregar no vídeo. E o que tu disseste. Tu disseste que. Para escolher. Para escolher os personagens. Que é para comprar. Comentem aí. Se tu conseguirem carregar. Se tu conseguirem carregar naquele. Comentem aqui. Assim. Nós brasileiros não conseguimos carregar. Pois comentei o vosso personagem. Querem que eu compre. E pronto. Olá por favor. Vê. Se conseguem carregar. Se não conseguirem. Se não der para vocês. Comentem aí. Eu saber. E pronto. E esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Deixem o like. Se inscreve no canal. E ative o sininho. E já. Fui.